Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal oficial de Rect da Laude. Não esqueçam de se inscrever, de deixar o like e bora pro vídeo. Vim pela Diana, gostosa mãe do boi. Que isso, Lívio? Ô louco, Lívio. Ó, tá vendo aí, ó. Tô gostando dessa brincadeira, não, algum... Mamacum, mal droga. Eita, porra. Olha esse duvão aí. Olha esse duvão aí. Ó, esse balcão já tava no chão, mano. Que porra foi isso aí, mano? Uma atalha de surpresa, dá um susto nele. Ó, ele tá observando. Não, calma aí, deixa eu ir com o meu bro aqui, mano. Deixa eu... Enquanto você pode fazer uma salsicha? Brota. Que de salsicha eu gosto. Opa. Eita, desgraça, não vou falar nada, senão eu vou ser cancelado, tamo junto aqui no Boquim, gosta de salsicha. Ué, é maluco, rapaz. Eu gosto, eu gosto. Você não gosta de comer salsicha, não? Fala, Boquim. Claro, meu filho, toda feijora da boa tem uma linguiça. Boquim. O Boquim agora, quer morrer. Bota. Boca? Como assim, que sentido? Boca, vai me dar na Guara aí. Pois, tem um doente aqui, tem um doente aqui. Eu não tô falando lá, me dá na Guara. Não, não, não. Eu acho que tem... Puta, velho! Se esses americanos vão ter um puto lá, opa! Vamos lá, velho. Vamos lá, velho. Vamos lá. Vamos lá, velho. 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 Eu fui no médico hoje, mano. Aí eu fui no médico e o cara passou um produto nas minhas costas, né? Que eu tava com espinha nas costas, um pouco. Aí ele falou que eu tenho que dar seis horas. Eu falei, mano, então... Que isso, mano? Que isso, mano? Que isso? Que isso? Que isso? O Bruno tem que dar seis horas. Essa vai pousar ali. Essa vai pousar ali. Não. O Bruno vai ter que dar seis horas. Eu queria dar um capinho, né? Eu queria dar um capinho, mas tá difícil. Olha. Olha. Deixão? Não. Não. Cara, o mousepad. Ô, Fálinh, testa o mousepad aqui, velho, da Raza. Eu testei aquele da Raza. Gostei, não. Ah, velho, esse aí é todo duro. Eu gosto de sair de dura. Eita, eita! Eita, eita! Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Eu gosto de duro mesmo. E isso manda vir me cobrar, foi? Acho que vou pagar muito, hein. Tomar sem pedra. Tomar sem pedra, mano. Tomar o bravo aqui. Chá, troca. Baby Chá? Caramba, graças a Deus Tempo que parar de tomar aquele lá, né mano? Hahahaha Moraram, mano. Ele tomava um lá, achava que ele tava duro pra sentir o sabor de outro. Mas é bom, mas é bom. É sempre bom manter a relação, pô. Com certeza. Chegou tão louco, cara. Mano, eu vou acordei. Meu. Abran. Tem que dirigir baixo, porque senão você vai ser localizado pelo agente negro. Não é fácil. Não tão baixo assim, meu Deus, Marcelo. É, vamos lá. Segundo o protocolo Scans, o movimento do músculo inferior do maxilar pode significar algum tipo de mentira. Pode ser que você é muito sem fazer e pausar o Vitor para ler isso. Filha da puta, filha de merda. Deixa eu descer, deixa eu descer, Viúva, deixa eu descer. Dá só as balas pra mim, Blair. Ela desceu, eu fazia todo mundo, então bora. Não, bora todo mundo descer então, porra. Vai todo mundo, vai. Não, espera uma, espera uma, aí. Vamos dar cover. Vai todo mundo ou uma aí? Vamos todo mundo, gente, vou pela praia lá. Eu desci. Nossa! Ela desceu mesmo. Ela desceu mesmo. Nossa! Ela era na minha frente. Nossa, como eu queria pegar essas roupas municióis, viu? Tá aqui, correio! Alô! Alô, Brasil! Alô, rapaziada! Alô, mentiroso! Contou mentira aí pra nós! Agora não dá, meu parceiro saiu com a gaiola e tudo! Não dá pra cá! Tô sentindo a morte, tropa! Tô sentindo a morte, mano! Ai! Quita, quita! Quita, quita! Quita, quita! Ai! 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 Ai, tropa! Rapela, você viu o macro te farpando? Mano, o macro, rapaziada. Ele farpou, farpou, farpou. Vem no 4v4, o cara ficou com 0 kill e perderam ainda, mano. Então a farpa dele levou a língua grande que ele tem, tá ligado? O que aconteceu? Não, o que aconteceu foi que a gente tava indo pra uma festa de carro e aí abordaram a gente falando que foi perto do tráfico de droga e revistaram a gente. Na hora da revista, parece que os cara emocionou ali e começou a pôr a bala. Seus meninos estavam armados? Todo mundo armado, pô! A gente tava pra uma festa aí, tem que zelar pela nossa segurança que a festa, o negócio aí ia ficar esquisito. Então, todos os de branco são os seus funcionários? Que? Como assim? Não, eu falei que a gente tava indo pra uma festa. Mas eu te fiz a pergunta, todos esses que estão com a mesma roupa que os do senhor, são os seus funcionários? Se você quiser saber se é meu funcionário, junta esse salário lixo aí da polícia e vai apostar no cassino, pô. Meu Deus! Certo, Bruno. A gente vai bater um papo lá na delegacia, tá? Beleza. Olha, velho! Por favor. Ai, mano do céu, velho! Caralho, Rafa, não, mano. Quem é esse doente, cara? Foi. Quem é esse doente, mental? Que foi? Quem deu? Ai, meu Deus! Ai, cara, cara! O que foi? O que foi? É esse e é Pedrinha. Minha mãe é minha. Só no Guia é minha. Que que é essa porra, mano? Que doente? Que que é seu caralho? Eu não sei o que vai fazer. Eu não sei. Eu não sei o que vai fazer. Eu não sei o que vai ficar. Vai ficar, não? Vai ficar, não? Puxi. Caralho mas mano, ele mandou o caralho mas mano, ele saiu já Um monte de dedo no lábio dela, ó, ó dela, ó, ó lá, mordendo bem-se, ETA! Ixi! Achei que ia levantar o vestido dela ali mano, volta, volta, volta de novo dog Trapa, eu juro por deus, mano, eu não ia dar conta, mano Mano, eu não ia conseguir, mano, eu acho que a jeba ia dar uma mexidinha Mano, eu juro por deus, Trapa Mano, eu sou um cara posturado, mas depois que você dá esse beijo, dá aquela, sabe aquela agarrada embaixo ali, Trapa? Aquela mordidinha do peixe, puxando a jeba Ai meu deus do céu, Yuri, para de ser louco, Yuri Deixa eu ver o... Roca, você não chama que eu cheguei Não, você não tava na história Eu não entendi, me fala a história Eu sei o... Ô menina, eu voltei Chupa que você também Sai fora Chupa que... O caçulho assim, meu Deus do céu Não, para de falar isso Ai... Não dá pra ficar lá não, mano Eu quero conversar de boa, os caras estão fazendo isso, velho Caralho, o jogo... Eita porra Caralho É nóis, família Tamo junto Amo vocês, seus porra Mas... O menina... Transcrição e Legendas Pedro Negri